eu passei a semana passada inteira falando que esse time de São Paulo é covarde, falando que esse time de São Paulo é bunda mole e defendendo essa camisa aqui de gente que estava falando o contrário de gente que estava ofendendo os nossos jogadores e dizendo que deveria ganhar do Palmeiras, que o São Paulo se perdesse ou empatasse um jogo e ia ser um vexame, tá aí o São Paulo se apequenou de medo o segundo tempo inteiro, principalmente nos cinco minutos finais e tomou a virada no Allianz Parque contra tudo, contra todos contra o Daron, contra o VAR, contra todo mundo o Palmeiras vira o jogo de maneira digna, mesmo sem fazer uma grande partida, esse time do Palmeiras é embaçado vocês precisam entender que esse time do Palmeiras é embaçado e mesmo quando as coisas não dão certo mesmo quando o time não consegue jogar bem mesmo quando tudo parece perdido esse time busca a força lá do cu e consegue o resultado que precisa é impressionante bicho, é impressionante vamos falar do jogo aqui depois desse desabafo é que fica muita coisa entalada dentro da partida porque o que aconteceu no Morumbi hoje foi um absurdo o que aconteceu no Morumbi hoje foi um absurdo mas acho que uma das raras vezes que os deuses do futebol colocam o dedinho ali para fazer justiça porque ia ser mais um roubo não bastasse aquilo que aconteceu na final do Campeonato Paulista lá no Morumbi hoje de novo ia ter mais um um vexame mais um um resultado que ia passar diretamente pela arbitragem mas o Palmeirão foi lá contra tudo contra todos conseguiu a vitória vamos começar falando da escalação do Palmeiras o Palmeiras repetiu aquele time que entrou em campo contra o Atlético Goianiense eu não gosto dessa escalação eu não gostei naquele jogo e achei que não deu certo e achei que não deu certo hoje de novo no Morumbi o Palmeiras ficou sem saída dando muito bicão para Rony e Dudu brigarem ali pelo alto ele é óbvio que eles não iam ganhar da defesa e ainda não estavam ganhando a segunda bola então a gente acabou dando muito a bola ali para o São Paulo e a nossa marcação também estava tosca o São Paulo atacava bastante pelo lado esquerdo e a gente estava demorando ali para se encontrar o São Paulo começou a adiantar mais a sua marcação começou a ter um pouco mais ali de controle do jogo começou a acertar um pouquinho mais ali as suas jogadas e aí vem o lance capital que eu estou com a imagem aqui eu estou com a imagem aqui é do meu parceiro o Léo o Léo o Léo Deoste lá do Infos Palestra também participa do Amit do nosso palestra o Léo está em todo lugar e está aqui eu queria entender como é que os caras brigam com a imagem olha só a bola toca no peito dele e toca na mão toca no peito e toca na mão toca no peito e toca na mão toca no peito e toca na mão é muito fácil você perceber isso é muito fácil agora muito se falou dos erros de arbitragem no jogo do Botafogo no jogo do Corinthians e se dizia olha tomara que o jogo de hoje não passe por arbitragem ia passar não fosse a resiliência do Palmeiras ia passar porque aqui vou colocar de novo porque é impossível que um bando de babaca que fica lá sentado naquela merda daquela central não consigam ver esse tipo de coisa tá aí pegou na mão e aí é impressionante como os comentaristas de arbitragem da Globo são os paladinos da justiça porque olha só o João Martins está falando no telefone não pode falar no telefone isso eles veem isso eles falam agora fala da qualidade péssima desse bando de bunda mole canalha de árbitro que está aí no Brasil fazendo cagada atrás de cagada eles não falam eles passam pano eles fecham os olhos eles são os corporativistas de merda tá corporativistas de merda porque a imagem é muito clara não satisfeito não satisfeito com a validação desse gol porcaria de mão ainda tem esse pênalti aqui que também é muito fácil de ver tá tá aqui o goleado da info que postou dá o que os créditos aí pra página tá aqui ó o Rony toca a bola o Jandrei não toca a bola em nenhum momento e o Jandrei cai por cima do pé do Rony é um pênalti infantil é um pênalti burro assim como rodadas atrás o Raul do Corinthians fez um pênalti desse contra o Atlético Paranaense tá aqui o pênalti que o Jandrei fez e ninguém viu ninguém chamou pra ver o VAR ninguém marcou ninguém avisou ninguém fez nada tá aí essa porcaria desse pênalti que também não foi marcado beleza dito isso a abertura do placar do São Paulo passa por conta desses erros de arbitragem o São Paulo saiu na frente por conta dos erros e o Palmeiras depois do gol ele até acordou depois do gol ele até acordou teve chances ali com o Gabriel Menino teve chances com o Scarpa o Palmeiras realmente foi mais pra cima eu acho que até merecia ter terminado o primeiro tempo com um a um pelo que criou porque foi o time que depois de sofrer propôs o jogo e atacou mais e no intervalo mesmo que o Abel não tenha o Abel e o Martins não tenham mexido que eu acho que já devia ter voltado com o Mike não voltaram insistiram ainda nessa escalação o Palmeiras ainda foi um pouco mais superior teve pelo menos o ímpeto de atacar um pouco mais e aí por volta dos 18 veio a alteração que na minha opinião muda o jogo o Mike e o Navarro entram o Dudu cai mais pela esquerda jogando mais solto o Scarpa também adquire mais liberdade para flutuar porque aquele outro esquema matava muito tanto o Dudu quanto o Scarpa que tinham que voltar para fazer cobertura e logo na primeira jogada do Breno ele acerta o travessão o Palmeiras seguiu atacando o Palmeiras seguiu criando não teve a jogada eu acho que a jogada foi aquela do Breno que ele acabou atingindo o travessão depois a nossa pressão ela não surtia tanto efeito assim porque as jogadas não saíam as jogadas claras assim de gol elas não saíram e aí o São Paulo foi se apequenando o São Paulo foi recuando cada vez mais se borrando com medo foi se recuando recuando o Rogério Senna foi tirando o Caleri foi tirando todo mundo meu Deus do céu vamos segurar esse 1x0 e foi se apequenando foi se enfiando para dentro do gol e aí o Palmeiras fez um pouco mais de justiça no cruzamento perfeito do Scarpa para o Gustavo Gomes zagueiro artilheiro chega no segundo pau para para conferir ali o gol de empate o empate deixaria o jogo um pouquinho mais justo e aí no finalzinho da partida mais uma bola parada bola bate e rebate não sei o que acho que foi o gol do Murilo nem sei de quem foi o gol e o Palmeiras venceu o jogo no fim das contas por mérito mesmo jogando mal jogou mal entrou com uma escalação errada mas a partir do momento que sofreu o gol acordou no jogo as alterações melhoraram um pouquinho o time apesar de terem demorado para acontecer mas eu acho que se tem um placar justo é a vitória do Palmeiras a vitória do São Paulo passaria por arbitragem fora que o São Paulo foi extremamente covarde mais uma vez teve medo do Palmeiras é como teve medo lá no Allianz Parque que tomou de 4 hoje teve medo e tomou a virada tomou a virada porque teve medo porque se tivesse jogado bola talvez não teria virado o Palmeiras não estava conseguindo atacar tanto assim então é mais uma vitória a gente continua à frente do Corinthians mantendo a distância de 3 pontos num estádio dificílimo de jogar contra um rival um jogo pegadíssimo um jogo difícil um jogo encardido com um monte de erros de arbitragem o Palmeiras conseguiu superar e essa vitória é uma vitória de time campeão é uma vitória que dá muita moral para conseguir seguir no campeonato muito firme nos seus objetivos se vai ser campeão eu não sei obviamente mas que é uma vitória de time campeão é então isso com certeza também dá uma moral para o próximo jogo e eu acho que a volta do Zé Rafael para esse meio campo e um lateral direito de fato seja o Mike ou seja o retorno do Marcos Rocha acho que melhoram muito o Palmeiras para pelo menos sair com um empate na quinta-feira primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil mas é isso quero muito saber a sua opinião em relação a tudo que foi dito aqui beleza? deixa aqui nos comentários tamo junto um abraço valeu e aí